O meu irmão e todos da mansão Criati estão desaparecendo! Ah! Socorro! Matheus! Mas é a voz do Arthur? Arthur! Matheus! O que é isso? Ué, a gente tava procurando o Arthurzinho! O que aconteceu com o cabelo de vocês? A gente precisa mostrar um negócio! Vem cá! Matheus, olha isso daqui! Tá, gente, mas de onde que tá vindo? Alcatel, é o seguinte, a gente tá aqui no carro porque acabamos de receber uma pista, né, Matheus? Sim, Matheus! Só tá eu aqui e os gêmeos que são as pessoas mais confiáveis da mansão porque a gente não pode confiar em ninguém, gente! E outra coisa também que eu preciso falar pra vocês é que vocês vão ajudar a gente a achar o Arthurzinho! Então esse vídeo não vai ter corte, vai ser o quê? Uma hora direto de vídeo procurando o Arthurzinho! E vocês que vão ajudar a gente porque em algumas partes desse vídeo vai ter alguns enigmas que vai... a gente vai montar no final e, tipo assim, vai descobrir o que aconteceu com o Arthurzinho! Se ele realmente foi sequestrado, se ele fugiu de casa ou o que aconteceu com ele! Ó, pelas minhas suspeitas, eu acho que o Grimeis pegou ele, Matheus! O que você acha, Breno? Ah, eu acho que... é, pode ser! Porque, ó, já teve a tinta, o Arthurzinho sumiu do nada e, muito tempo atrás, ó, você lembra que ele sumiu, né? Sim! Ficou muito tempo sumido! Exatamente! Então eu acho que o Grimeis deve ter voltado! Até que você acha disso, Max? É óbvio que deve ter sido isso, Matheus! Aquela vez ele ficou três semanas fora porque o Grimeis pegou ele! Mas o que eu achei mais estranho, ó, é que quando ele voltou ele falava que não lembrava de nada, mas como que ele fica três semanas fora e não lembra de nada? Exatamente! Eu acho isso muito estranho, às vezes foi legal e ele quis ir lá de novo! Gente, eu acho! Eu vou deixar uma partezinha aqui, vou deixar só uma partezinha aqui pra vocês verem o vídeo do dia que o Arthurzinho foi raptado pelo Grimeis e ele voltou do nada como se nada tivesse acontecido! Foi! Verdade! Você acha que... Vamos fazer o seguinte, eu falei pra vocês que esse vídeo teria vários enigmas e eu preciso que vocês assistam uma parte do vídeo do Grimeis que a gente fez há muito, muito tempo atrás e o Arthurzinho sumiu! Me falaram aqui, eu tô recebendo algumas mensagens de uma investigadora que eu contratei que a gente precisa assistir algum desses vídeos pra saber o que de fato pode ter acontecido com o Arthurzinho porque a gente só consegue saber isso se a gente voltar lá no passado então, assistam o vídeo aí agora e deixe a opinião de vocês! Você não acha isso, Max? Eu acho, Matheus! Ó, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo assistir esse vídeo aqui junto eu vou colocar aqui agora o vídeo antigo do Grimeis pra gente saber o que a gente pode tá fazendo tudo começou a dar errado depois do Grimeis que o Arthur tomou mas já temos um plano recebemos outra pista encontrei o casaco do Arthur debaixo da casa abandonada e vou descer lá pra ver se tem alguma coisa eu não vou entrar ali nem que me pague e eu tenho alergia barata e eu morro de medo de escuro, então nem conta comigo e nessa entrada eu descobri que tinha outra casa abaixo da casa abandonada a casa embaixo da minha estava toda destruída e cheia de encanação como se o antigo proprietário tivesse começado a dar obras existindo na metade mas infelizmente eu também descobri que o Arthur não está aqui então vamos deixar o tour pela casa abandonada pra um outro vídeo é gente, infelizmente o Arthur não estava lá e a única alternativa que a gente tem agora é de ligar pra polícia eu acho que a gente não deve envolver a polícia nisso sozinho a gente não consegue, então o jeito vai ser ligar pra polícia sim gente, é o seguinte, estamos ligando pra polícia aqui agora vamos lá, vamos ver quem vai atender meu Deus do céu quem que fala, quem que fala gente? um ato, um ato, um ato boa tarde, com quem eu falo? um policial dando é, o meu irmão, ele sumiu então, a gente estava fazendo aquele milkshake amaldiçoado lá e ele acabou tomando, aí ele desapareceu depois disso não, mas calma, ele realmente desapareceu isso, ele tomou um shake amaldiçoado e do nada ele desapareceu, ele sumiu tá, me dá mais informações, qual o último lugar ele foi visto? na minha casa e onde é a sua casa? ah, em Belo Horizonte o policial Dantas, o menino ele tem 8 anos já tem mais de 3 dias que ele está desaparecido a gente está ficando desesperado aqui, eu não sei o que eu faço senhor, mais uma vez eu vou informar que essa ligação está sendo afiado Dantas, você não está me ouvindo desliga, desliga ele não está entendendo, Matheus, que o Arthur sumiu gente, eu não sei mais o que fazer nem a polícia acredita na gente, galera eu estou ficando desesperado já o que a gente vai fazer agora? relaxa, vamos dar um jeito nisso vamos procurar o Arthur em outros lugares estou começando a suspeitar da Sofia ela sempre disse que vai dar um jeito em tudo e nunca dar um jeito em nada vou ficar de olho nela primeiro ela me mandou fazer o grimeis e logo em seguida o rival do Arthur e dela se foi eu ainda acho que foi a Jéssica o que? você? você sempre fica me acusando acorda, foi você sim foi você eu acho que foi a Jéssica foi você foi você, Jéssica mas tem um lugar que a gente ainda não procurou qual, Jéssica? o pântano abandonado não, o pântano não eu já sei por onde a gente deve começar vem comigo a Sofia nos trouxe para o bosque abandonado eu já estava começando a achar que ela ia sequestrar a gente também esse é o bosque o lugar que a gente não procurou o Arthur ainda Jéssica vai pra lá Max pra lá Matheus vem comigo eu ainda acho que a Sofia está muito suspeita se você acha também deixa seu like eu ainda acho que é a Jéssica que está por trás disso o Max está muito suspeito a Sofia está me levando para um lugar muito estranho pelo que eu estou percebendo ali tem uma casinha Sofia, eu não vou passar por aí Sofia, eu não vou passar por aí isso vai cair, Sofia pisa então pra eu ver é, realmente, vai encontramos uma casinha aqui mas ela está fechada de cadeado vamos tentar olhar por dentro mas pelo que parece só tem bagunça lá e aí, será que o Arthur está aqui dentro? infelizmente a gente não conseguiu achar nada aqui então a única alternativa vai ser o pântano não Matheus, eu já te falei no pântano não galera, é o seguinte a Sofia está muito suspeita então eu resolvi ir no pântano sem ela então vai gente estranha se a gente realmente encontrar alguma coisa do Arthur lá a Sofia vai ser a principal suspeita gente, já estamos chegando aqui no lugar é esse lugar aqui olha isso aqui, gente peraí, por aqui não por aqui não Jéssica o que você acha? será que a gente vai achar ele? a gente está cheio de carro passando aqui eu acho que a gente vai encontrar ele mas eu estou com muito medo mano, olha isso aqui vou explicar para vocês por que a gente está procurando o Arthur aqui teve uma vez que o Arthur fugiu de casa e ele veio parar aqui literalmente ele estava com raiva do pai dele e ele fugiu simplesmente ele pegou a bike dele para quem não sabe o Arthur gosta de andar de bike e ele saiu andando por aí e acabou gente que ele se perdeu e a gente veio encontrar ele aqui então essa é a nossa última última das últimas opções reachar o Arthur aqui se o Arthur não estiver aqui, gente não tem mais o que a gente fazer sinceramente eu não sei mais o que fazer ninguém, gente ninguém, literalmente liga para a gente e é muito assustador olha lá, gente olha lá vocês estão vendo aquilo? parece que tem um jacaré ali dizem que tem muito jacaré por aqui está ficando de noite já, gente olha só como o céu está ficando nublado e eu acho que vai chover também na moral ai, eu estou com medo está dando até um arrepio por onde que a gente vai entrar? peraí, que negócio está azul parece que é a civilização que tem gente, olha que sinistro esse lugar aqui meu Deus do céu isso é água é um pôntano mesmo vamos lá tem um rio aqui, Matheus vamos lá você tinha sido me levado pelo rio vamos por aqui vamos por aqui, vai a gente tem que entrar gente, esse aqui é o lugar eu vou achar o Arthur, Matheus gente, a gente chegou aqui agora no lugar esse aqui é o lugar, gente mano, isso aqui não é... isso aqui é água vocês têm certeza que vão por ali? eu vou calma, calma, calma calma será que tem cobra aí, Jéssica? eu acho que sim eu estou com medo vamos tentar vamos tentar aí vai vamos lá vai indo gente, a gente acabou de chegar aqui esse é o único lugar eu acho que a gente peraí o que é aquilo lá na frente? o que é aquilo lá na frente? lá, ó olha lá mano é o Arthur vocês viram isso? vai, vai, corre corre você viram, eu acho que é o Arthur vai mano, eu tenho certeza que é o Arthur eu tenho certeza que foi ele gente, ou é uma pessoa ou é um animal que está ali mas eu tenho certeza, gente que é uma pessoa que está ali mano o que é que a gente faz? mas a gente vai lá ou não? estou com muito medo, Matheus que bom, raposo ou alguma coisa do tipo mano, olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá de novo vamos, vamos vai, vai, vai vai, corre mano vai lá ei mano sei lá, Matheus mano ai, meu Deus olha lá, gente de novo mano o que é isso? é uma pessoa é uma pessoa sim vai embora daqui será que não é o Arthur que está ali? não, acho que não gente, a gente não sabe se é o Arthur ou se é outra pessoa eu só sei que ele correu para lá não sei se era um animal, se era uma criança está tipo com a roupa preta é um saco preto não sei o que é só sei que ele correu para muito longe e é muito extenso o pântano aqui, gente ali é a pista e aqui, tudo isso aqui é o pântano olha isso aqui, gente é tudo isso aqui, ó e ainda tem mais lá para frente bom, Cater a gente acabou de chegar aqui assistimos o vídeo, né? o que vocês acharam? a gente só conseguiu identificar aquela parte da mãozinha do Arthur da mão roxa, né? é que é a mesma coisa do vídeo agora recente e você, Max? eu não sei eu vi aquilo lá, achei muito esquisito tá ó, a localização a localização que deu que provavelmente o Arthurzinho pode estar é nesse lugar aqui que isso aqui é o que? é um shopping? sei lá, parece que é um estacionamento gigante gente, a gente acabou de chegar no estacionamento aqui e é um estacionamento de um shopping, ó muito carozinho o Arthurzinho pode ter feito aqui exatamente mas vai vir para o shopping sozinho porque ele é uma criança ainda e se ele estiver trolando a gente e veio fazer compra? será? tomara que ele cumpra um presente para mim é sério isso? é uma relação séria pois é o Max parece que é mais criança do que o Arthurzinho eu estou junto com o Max, eu quero um presente também mas eu queria um presente só um presentinho gente o que a gente está procurando? o Arthurzinho, né gente? isso, exatamente parece que o Breno aqui é o mais, sabe? cadê você, Raul? era o mais inteligente e tudo mais eu, hein? mas enfim, gente vamos entrar aqui no elevador agora ninguém apertou, gente é para apertar, pelo amor de Deus e a gente vai procurar o Arthur aqui no shopping vamos lá dentro do elevador? aham o Arthurzinho veio fazer aqui é ou será que... será que ele veio assistir o show dessa menina? quem é essa menina? não não vou mostrar essa menina enfim eu tenho uma coisa para contar para vocês coisa eu tenho ainda o localizador do Arthurzinho eu tenho ainda o localizador do Arthurzinho tá, e aonde ele está? ah, vem cá ó a gente está bem aqui está falando que ele está naquela área lá de cima aquela área de cima? a gente vai ver que subir isso tudo? é, eu acho que só são mais uns dois andares dois andares? peraí, cadê o Max? ó, Cateria, é o seguinte o Max sumiu da gente será que ele vai procurar o Arthurzinho? tá, então eu acho que é melhor a gente se separar, né? é separar? vocês vão para um lado e eu vou para o outro, tá? mas eu sou um deletor se vira, se vira olha só aquilo nossa, eu quero muito assistir esse legal não, esse aqui é mais legal não, esse aqui é mais legal não, vamos assistir esse só esse aqui é o Max sumiu do Palmeirinho não, mas eu gosto muito não, só assistir esse próprio final não não, vai assim é, é, mas o Arthurzinho ah, também vamos assistir filme vamos ó, Cateria, é o seguinte eu procurei ele em todos os lugares possíveis peraí 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 o que que você está fazendo aí? você não ia achar o Arthurzinho? ó, vou para o outro lado vocês também não iam procurar o Arthurzinho? ué, não fui assistir filme vocês estão comprando ingresso para filme peraí ó, a gente vai assistir cadê o tem Kung Fu Panda não, mas Matheus a gente assistiu o Dead Pool e o Wolverine cadê? que isso? só tem, só tem mais e você não era que você está achando o Arthurzinho? a gente tem que achar o Arthurzinho não, mas você tem um localização então vamos embora mas você tem um localização então, mas você vai procurar no shopping eu? porque a localização é não ele é seu irmão a localização está dando no shopping, gente então a gente vai procurar o Arthurzinho no shopping assistir no filme? não, a primeira coisa que a gente vai fazer uma coisa que o Arthurzinho gosta muito loja de roupa vamos lá vai, você também vai a gente acabou de parar aqui na loja Matheus será que você quer comida comigo? Raul, presta atenção a gente não veio comprar roupa a gente veio atrás do Arthurzinho Matheus, mas eu só pedi uma blusa mas você nem respondeu a minha pergunta espera aí rosa eu acho que combina do jeito que ele é a mulherzinha rosa não mas enfim vamos procurar o Arthurzinho olha eu acho que tem alguma coisa errada com esse GPS deixa eu dar uma olhada de novo aqui Matheus, mas o loja de roupa espera aí isso é só de mulher? exatamente deixa eu dar uma olhada de novo nesse GPS que tem alguma coisa muito estranha espera aí gente mas isso aqui está errado isso não é o shopping isso parece ser fora do shopping isso não é o shopping isso é lá perto de casa perto de casa Matheus, você mandou a gente vir aqui no shopping à toa? mas não fui eu, foi o Max verdade será que o Max está tramando alguma coisa? gente, onde que está o Max? ele surpreendeu desde que a gente chegou aqui no shopping o Max desapareceu no elevador a gente estava junto mas depois ele sumiu eu também não vi ele será que será que ele foi capturado por Grimace também? espera aí ou será que ele tem acabei de receber uma outra mensagem aqui que? outra? sim a mensagem secreta está falando para a gente assistir outro vídeo do Grimace novamente outro? sim é meio que a parte final do dia que o Arthurzinho apareceu lá em casa então já sei vamos assistir enquanto a gente assiste gente a gente vai voltar aqui para onde está dando a localização do Arthurzinho e vamos deixar o Max para lá só que dessa vez eu que vou ter que dirigir ou se não um de vocês dois mas é o Max para a gente dirigir? aham eu não considero o Perno Pertal vamos gente eu acho que a gente tem que ir agora e vamos colocar o vídeo para rodar agora gente não faça esse vídeo assiste até o final para a gente descobrir alguma enigma uma enigma nele não sei eu estou nervoso já vamos lá gente ou é uma pessoa ou é um animal que está ali olha lá olha lá olha lá de novo galera estou começando a suspeitar que meu irmão foi sequestrado galera esse já é o quarto dia que eu não acho meu irmão eu estou sozinho aqui na casa abandonada porque eu não confio mais em ninguém eu não sei se foi o Max a Jéssica a Sofia ou se tem alguém trolando a gente mas tudo indica gente que o Arthur foi sequestrado porque a gente já procurou polícia a gente já foi atrás de corpo de bombeiro a gente já foi em pântano a gente já procurou o Arthur em todo lugar mas a gente não está achando o Arthur gente e ele não dá nenhum sinal de vida a última vez a gente foi para o pântano e viu alguma coisa lá mas parece que não era o Arthur que a gente viu nas câmeras tinha câmera também lá no pântano e não era o Arthur parecia ser uma outra pessoa gente o Matheus anda acusando todo mundo e se ele for um suspeito ou então ele está trolando a gente porque onde é que ele estava quando o Arthur desapareceu eu já sei quem foi que sequestrou o Arthur e eu vou provar para vocês que foi a Jéssica e eu vou vigiar ela hoje o dia inteiro oi Jéssica o que você está fazendo estou procurando pistas do Artuzinho pista né sei vou beber uma água galera estou subindo aqui de novo no último lugar onde o Arthur foi visto que tem uma porta quebrada olha aí olha isso aqui gente isso é vidro ah au acabei de me cortar nossa gente entrou acabou de entrar um caco de vidro na minha mão nossa e agora o que eu faço au enfim vai ficar tem que ficar aqui eu não vou parar para para ver isso eu vou procurar o Arthur mano gente olha isso aqui gente mano o controle do PS5 do Arthur e um algema gente para quem não sabe aqui foi o último lugar que a gente viu o Arthur que a gente viu na verdade as coisas dele e tinha uma marca de mão roxa ali só que ficou preta agora olha lá e mano isso não estava aqui da última vez que a gente veio e gente isso aqui está fechado essa casa daqui gente está fechada ninguém entra aqui só eu que tenho uma chave mano como assim meu Deus e tem marca de dedo aqui eu acho ó mano eu não acredito não acredito eu tenho que falar com o pessoal vocês escutaram isso? mano eu escutei alguma coisa eu juro que eu escutei alguma coisa mano do céu peraí gente vocês escutaram isso? não escutaram? eu escutei a voz do Arthur e foi lá embaixo mano do céu Arthur 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 gente me falem que vocês também escutaram isso mano eu juro que eu escutei a voz do Arthur e eu estou ficando doido eu acho que eu estou ficando doido da cabeça mano não não é possível não é possível gente olha só isso galera vocês lembram que aqui embaixo da casa tem uma outra casa né debaixo de tudo isso aqui gente tem outra casa né e olha só o que tem aqui também mano mano esse é o suco preferido do Arthur mano não é possível o que está acontecendo? o que está fazendo isso gente? eu não aguento mais sério mesmo Arthur mano gente ou alguém está fazendo essa brincadeira de mau gosto comigo ou ou não sei velho ou alguma coisa de muito ruim está acontecendo eu não sei mais o que fazer gente eu estou cansado de acusar as pessoas das pessoas me acusarem de ai um é um ai é a Jéssica ai é a Sofia eu só quero meu irmão de volta eu pago o que for preciso gente eu ainda acho que foi o Grimace que pegou o Arthur o que você está fazendo ai hein Jéssica? você está com algum problema comigo? hoje eu vou descobrir quem que pegou o Arthur hoje vamos descobrir quem é o impostor entre nós seja você Jéssica, Max ou Sofia as únicas digitais que estarão ai serão as da Jéssica eu acho que você tem alguma coisa contra mim quem me diz que não é você que sequestrou o Arthur? porque eu vi você na casa abandonada Jéssica eu sei que foi você sabe de uma coisa eu já cansei de vocês eu vou procurar o Arthur sozinha galera olha só isso aqui a perícia trouxe todos os equipamentos para descobrir gente quem que sequestrou o Arthur ou como que o Arthur sumiu e gente para quem não sabe eu achei isso aqui lá na outra casa abandonada né eu só toquei aqui mas eu fui em uma parte então ela só vai pegar e coletar digitais dessa parte de cá quero saber o que tem dentro dessa maleta aqui gente meu Deus do céu preparada? hoje nós vamos descobrir quem pegou o Arthur gente eu acabei de chegar aqui na mansão abandonada porque todo mundo ta falando que foi eu que sequestrei o Arthurzinho e não foi vocês ouviram isso gente? gente eu to muito ansiosa com isso tudo que ta acontecendo ai eu vou ficar aqui no cantinho esperando esse teste de digital que o Matheus ta fazendo mas eu to desconfiada de alguém daqui da mansão se vocês também acham que alguém aqui da mansão pegou o Arthurzinho deixa o seu like ai tomara que não demore muito eu não aguento mais eu só queria que o Arthurzinho voltasse galera é o seguinte eu desci aqui pra casa abandonada porque eu vi a Sofia descendo pra cá e o teste lá da digital só vai ficar pronto daqui a algumas horas e eu não sei porque a Sofia não ficou lá esperando a gente né ela tava no cantinho e tal mas eu to começando até ah não vou falar nada gente nesse vídeo vou deixar que vocês decidam quem é o suspeito antes do teste lá mas eu vou ver o que ela ta fazendo aqui na casa abandonada agora gente acabei de chegar aqui aonde foi encontrado o copo do grillman esse que o Arthurzinho tomou gente eu to com muito medo porque o Matheus contratou uma examinadora sabe pra examinadora de digital pra encontrar quem é que sequestrou o Arthurzinho só que eu to ficando com muito medo porque sinceramente eu não sei as vezes eu acho que foi a Jéssica as vezes eu acho que foi o Matheus só que eu to com medo de alguém ter me incriminado colocado a minha digital e falar que foi eu que fiz isso mas não foi eu não foi eu que sequestrei o Arthurzinho eu jamais faria isso ele era meu melhor amigo ele sumiu gente não, não pode ter sido eu eu jamais faria isso se vocês acham que foi o Matheus deixa o like se vocês acham que foi a Jéssica se inscreve no canal mas eu não fui galera, acabei de ver a Sofia subindo aqui ó pro quarto andar eu vou subir lá pra ver o que ela ta fazendo e a gente achou algumas coisas deles aqui e como a Sofia é a principal suspeita eu não sei exatamente o que ela ta fazendo aqui mas agora a gente vai pegar ela no Fraga de verdade gente, enquanto não sair o resultado da digital eu vou procurar sozinha porque eu vou provar que não fui eu que peguei o Arthurzinho o Arthurzinho é o meu melhor amigo gente, olha só ela ta ali ó Sofia meu Deus Sofia meu Deus, ta doendo ai meu Deus ai gente, levanta ta doendo ta machucada a perna? não calma, calma, calma ta conseguindo nada direito? não vem cá, vem cá calma relaxe o que você tava fazendo aqui? fala eu tava procurando um Arthur sozinha sozinha você nem esperou o resultado da perícia ficar pronto? vamos lá a gente vai esperar lá acho daqui uns 10 minutos você fica pronto vamos meu Deus Sofia ela vai ter que ir no hospital certeza vai ter que ir no hospital galera, é o seguinte o resultado já ta pronto a doutora já ta aqui com o resultado de quem é a pessoa que sequestrou o Arthurzinho e a gente vai saber agora e ai doutora, fala pra gente qual foi o resultado? não tenho resultado nenhum o único resultado que eu tenho é a digital de um milkshake vocês tão esperando alguém? eu vou lá ver quem é o Arthur voltou pra casa vestido com um saco plástico e a gente não sabe o que aconteceu ele também não contou pra gente quem sequestrou ele Alcatel, é o seguinte a gente acabou de chegar aqui em casa acabamos de assistir o vídeo também né meninos? aonde que você tá me metendo Matheus? a gente só tem certeza de uma coisa o CRIMACE realmente voltou ai não, 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 não de novo não eu to indo embora mas você nem tava no tempo do crime é isso ô Raul? mas ué 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 do jeito que você ta falando você ta favorando a gente eu não ta favorando vocês não acho que ta por que eu ta favorando vocês? porque eu sou um criancinho porque eu sou um criancinho porque eu sou um criancinho aqui ô Brenna? acorda você é homem? eu hein? vamos ajudar pra procurar o Arthurzinho ou não? eu sou homem? vamos ajudar pra procurar o Arthurzinho ou não? ai não, calma gente calma, calma calma, ó é isso que o Grimace quer ele quer briga entre a gente tá? mas vamos sair aqui agora e vamos procurar o Arthurzinho fechou? meninos pra onde que eles foram? ó Gaté, é o seguinte eu tô procurando os gêmeos aqui e eu não sei eles eu tava agora no carro a Hilary Hilary Hilary, por favor me ajuda o que? o Grimace voltou o que que é Grimace, Matheus? você não sabe é verdade você não tava no canal na época ó eu vou te explicar uma coisa eu e o Bren Hilary Hilary gente cadê? o que que tá acontecendo? ó Gatéia o que que tá acontecendo? cadê todo mundo? NOOOOO!